Nossos ancestrais eram capazes de feitos tecnológicos surpreendentes. Precisamos apenas olhar para as pirâmides e o Coliseu para termos evidências disso. E esses são apenas dois exemplos de realizações surpreendentes que foram erguidas, construídas, projetadas num passado bem distante. A história nos diz que as pessoas que viveram centenas ou milhares de anos atrás não deveriam ser capazes do que você está prestes a ver. E ainda assim, eles realmente foram autores de obras extraordinárias. Eles fizeram isso. Mas antes de assistir ao vídeo, se inscreve no nosso canal, clica no sininho de notificações, colabore para que possamos chegar aos 3 milhões de inscritos. E nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Pedras do Sol Mais de mil anos atrás, antes da invenção da bússola, os vikings se aventuraram a milhares de quilômetros de casa em direção à Islândia e à Groenlândia, e provavelmente até a América do Norte, séculos à frente de Cristóvão Colombo. A pergunta que fica é a seguinte, como eles podiam se localizar e viajar longas distâncias através dos mares, muitas vezes prejudicados por nuvens, por neblina que escondiam o sol e as estrelas? Mas realmente o mistério continua sendo um enigma até os dias de hoje? Existem histórias muito antigas que contam que os marinheiros nórdicos, os vikings, usavam as misteriosas pedras do sol. Nunca foram encontrados nenhum objeto desse tipo em sítios arqueológicos vikings. Porém, em 2013, pesquisadores franceses encontraram um cristal entre equipamentos de um navio naufragado no Canal da Mancha. Embora esse naufrágio seja de 1592, vários séculos após o apogeu dos vikings, ele sugere que mesmo na Era da Bússola, as tripulações poderiam ter mantido essa pedra à mão como... Stand by! Visto que o metal dos canhões do navio seria capaz de perturbar, muitas vezes, a orientação de uma bússola magnética em 90 graus. Logo, para evitar erros de navegação e ficarem perdidos no meio do mar, quando o sol estava oculto, o uso da pedra do sol pode ter sido crucial, muitas vezes, mesmo mais de quatro séculos após o apogeu viking. A Garra de Arquimedes Arquimedes foi matemático, filósofo, físico, engenheiro, inventor e astrônomo grego, considerado um dos principais cientistas da Antiguidade Clássica. São atribuídas a ele as armas que foram essenciais na defesa da cidade de Siracusa, quando esta foi atacada por Roma na Segunda Guerra Púnica, em 214 a.C. Além de catapultas e espelhos refletores que amplificavam a luz solar e incendiavam os navios inimigos, Historiadores como Políbio e Tito Lívio descrevem uma espécie de guindaste equipado com um gancho que era capaz de erguer os navios parcialmente fora da água, fazendo-os virar e depois deixava-os cair repentinamente. A esta arma foi dado o nome de Garra de Arquimedes e também Mão de Ferro. Quando a frota romana se aproximou das muralhas da cidade, as máquinas foram acionadas, afundando muitos navios e realmente deixando os inimigos muito confusos. Em 1999, uma réplica desta arma, a Garra de Arquimedes, foi construída baseada nas descrições dos historiadores, que afundou um navio do mesmo tamanho daquele usado pelos romanos naquela época, confirmando sua eficácia e também a sua existência. O Aço de Damasco A cimitarra é uma espada de lâmina curva, utilizada por certos povos orientais, tais como os árabes, os turcos e os persas, especialmente pelos guerreiros muçulmanos. Um exemplar dessa arma, construída com uma especial tecnologia desenvolvida na região da atual Síria, ficou conhecida na história como exemplo de um artesanato de altíssima qualidade capaz de surpreender até o mais experiente ferreiro durante a era medieval, cujo material foi denominado então como Aço de Damasco. A técnica de mescla de diferentes metais já era utilizada por ferreiros celtas no século VI, vikings do século XI e, inclusive, japoneses do século XIII. Apesar disso, nenhum deles foi capaz de atingir o mesmo resultado que foram obtidos pelos mestres das forjas sarracenas. Ferreiros da Europa conseguiam apenas imitar o efeito estético, deixar parecido, do metal de Damasco, gravando a lâmina de suas espadas ou cobrindo a superfície de suas espadas com filigramas de prata ou até mesmo de cobre. De algum modo, os metalúrgicos islâmicos eram capazes de controlar a concentração dos metais que compunham as lâminas e, com isso, fazer armas de combate realmente fantásticas. O grande problema é que toda esta técnica e tecnologia desapareceu por completo durante o século XVIII, com a morte dos últimos mestres ferreiros que guardavam consigo este conhecimento. Ainda assim, nos dias atuais, existem pessoas que chegam a passar toda a vida tentando descobrir qual era a técnica aplicada naqueles tempos e que até os dias de hoje fascina pesquisadores e entusiastas da metalurgia. Ruínas de Wakari Wakari, também conhecida como White Island ou Ilha Branca, fica na Nova Zelândia. Sua visitação é proibida desde 2019 devido a um vulcão que fez várias vítimas naquele ano e que ainda segue em atividade, não se sabe ainda por quanto tempo mais. Mas o que chama a atenção no local são as ruínas, lá encontradas com enormes engrenagens e um tipo de portal que lembra muito o apresentado no filme Stargate. É dito oficialmente que as ruínas são de uma estação de mineração de enxofre que foi abandonada no início do século passado. No entanto, outros acreditam que algo mais é escondido ali e que a proibição do acesso seria indício de que querem manter isso realmente em segredo. Vitrais de Notre Dame Durante a época medieval, os vitrais eram feitos de uma combinação de areia e potássio obtido das cinzas de madeira. Esses dois ingredientes eram aquecidos a ponto de se liquefazerem e se tornarem vidro quando esfriados. Para colorir o vidro, diversos elementos eram adicionados à mistura antes de esfriar, como óxidos de metais, vinagre e, acredite você, até urina. O que impressiona os cientistas modernos é como muitas destas peças com mais de 900 anos ainda mantêm a durabilidade e a beleza. Um exemplo recente aconteceu em 15 de abril de 2019, quando um incêndio que teve início no telhado quase destruiu a famosa Catedral de Notre Dame em Paris, na França. O fogo destruiu todas as ornamentações e afrescos, exceto os vitrais, que permaneceram intactos. É possível identificar algumas pequenas patologias no vidro, incluindo algumas rachaduras lisas e arredondadas, mas do choque térmico. Porém, no geral, todos estão em bom estado e aptos para serem novamente instalados na Catedral, que está em processo de restauração. O vidro guarda, realmente, neste caso, muitos segredos. Crânios de cristal Os primeiros exemplares dos crânios de cristal apareceram no século XIX. Estes objetos, um tanto quanto macabros, alimentam intenso interesse e controvérsia entre arqueólogos, cientistas, espiritualistas e ufologistas por mais de 200 anos. Alguns são cristalinos, outros de quartzo esfumaçado ou até mesmo colorido. Seus tamanhos também variam, que vai de um crânio humano real e de detalhes muito finos a outros menores e menos refinados. Acredita-se que todos sejam originários do México e da América Central, mas há quem cogite que sejam relíquias da lendária Atlântida. Ou prova de que extraterrestres visitaram os aztecas algum tempo antes da conquista espanhola. Os cientistas são céticos quanto à veracidade destes objetos, uma vez que nenhum deles teve sua origem de escavações arqueológicas oficiais, já que os exemplares existentes em museus foram comprados de colecionadores particulares ou recebidos como doação em meados dos anos 1800. Alguns crânios foram analisados através de microscópios eletrônicos, cujas marcações revelaram que foram feitos com instrumentos de joalheiros modernos, configurando assim uma fraude nessas peças. O mistério ainda não foi completamente solucionado e ainda gera interesse nos pesquisadores. Esse mesmo assunto foi abordado por Steven Spielberg no filme de 2008, Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, se lembra? Onde a origem do objeto foi acreditada a seres extraterrestres e gerou uma bilheteria de 791 milhões de dólares. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final, não esquece que colabore conosco para que possamos chegar aos 3 milhões de inscritos, se inscrevendo no canal, clicando no sininho de notificações, deixando aqui teu joinha, teu comentário, sempre muito bem-vindo. E nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram e conheça o nosso novo projeto que é o canal Mundo Animal. Basta você clicar em um destes vídeos que deve estar por aqui na tela. Um abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.